O inimigo diz que nós somos perdidos, mas o meu Deus diz que nós somos ungidos. O inimigo diz que nós vamos perder, mas o meu Deus vai mostrar pra ele quem é que tem poder. Levante a mão e bota ele pra correr, levante a mão e bota ele pra correr. Levante a mão e bota ele pra correr, na tua vida tem unção e tem poder. Aleluia! Glorifica esse Deus! Eta glória a Deus! O inimigo diz que nós somos perdidos, mas o meu Deus diz que nós somos ungidos. O inimigo diz que nós vamos perder, mas o meu Deus vai mostrar pra ele quem é que tem poder. O inimigo diz que nós somos perdidos, mas o meu Deus diz que nós somos ungidos. O inimigo diz que nós vamos perder, mas o meu Deus vai mostrar pra ele quem é que tem poder. Levante a mão e bota ele pra correr Na sua vida tem o sal e tem poder Tem o sal e tem poder Levante a mão e bota ele pra correr Na sua vida tem o sal e tem poder Aleluia! Pastor Carlinhos Sozzi, ministério de louvor Estação da fé louvando a Deus Levante a tua mão e bota ele pra correr Eita glória a Deus! O inimigo diz que nós somos perdidos Mas o meu Deus diz que nós somos fugidos O inimigo diz que nós vamos perder Mas o meu Deus vai mostrar que tem poder O inimigo diz que nós somos perdidos Mas o meu Deus diz que nós somos fugidos O inimigo diz que nós vamos perder Mas o meu Deus vai mostrar que tem poder Levante a mão e bota ele pra correr Levante a mão e bota ele pra correr Na sua vida tem o sal e tem poder Tem o sal e tem poder Tem o sal e tem poder Levante a mão e bota ele pra correr Na sua vida tem o sal e tem poder Na sua vida tem o sal e tem poder Aleluia! Glórias a Deus! Levante a tua mão e bota ele pra correr Eita Deus maravilhoso! Glorifica a esse Deus! Glorifica a esse Deus! Aleluia! Legenda por Sônia Ruberti